Já vi um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou E essas almas logo puderam gritar Aquele escopo tem uma tua bandida Esse segredo é o nosso de confirmar E essa dor é o seu lugar, só que eu vou te mostrar Vamos alterá-los, muito melhorados Temos galas pra te pegar Nós somos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra depurar Todos nos se preparar Seu coração disparará Somos a sua alma Vai lá atrás, aí está Somos o seu fato Somos o seu fato